O crime foi nessa casa na rua 157 no Jardim América, em Goiânia. Dalva Borges da Cunha, de 82 anos de idade, morava sozinha e foi encontrada morta na manhã de terça-feira. Câmeras de segurança registraram a imagem do homem que, segundo a polícia, é o principal suspeito de matar a idosa. Um homem branco, magro e que aqui aparece de boné, máscara, blusa azul e calça jeans. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas contaram que Dona Dalva é uma moradora antiga aqui da região. Vivia nessa casa há mais de 50 anos e depois que ficou viúva, quase não saía para a rua. Os filhos não deixavam, tinham ali um cuidado todo especial com ela. Inclusive, uma das filhas mora aqui pertinho e foi ela quem veio visitar a mãe na manhã de terça-feira e encontrou ali a idosa já caída no chão, ensanguentada e semi-nua. A suspeita é que Dalva tenha sido morta com uma pancada na cabeça no fim da tarde de segunda-feira. Os primeiros a chegarem na ocorrência no dia seguinte foram os guardas da GCM. Chegando no local, foi encontrada a pessoa, a vítima, deitada, extremamente ensanguentada e praticamente sem sinais vitais. Então foi chamado o corpo de bombeiro e posteriormente o IML constatando a morte da idosa. No local nós não encontramos sinal de arrombamento de forma alguma, então provavelmente o que aconteceu foi uma abertura concedida de portão para que alguém pudesse entrar. A polícia civil ainda deve apurar se houve crime sexual. O caso está com a Delegacia de Investigações Criminais. A principal suspeita é que a idosa tenha sido vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A filha dela disse que ela tinha o hábito sim de guardar dinheiro em casa e que após toda a confirmação do fato, esse dinheiro havia sumido.